Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo. E hoje eu vim fazer a resenha de um produtinho muito bom, que é o Carmel de Fini. Bom, ele tá super em alta, muita gente comprando, e eu vim fazer a resenha pra ver se é bom. De verdade, é assim. Tem muita gente falando que é bom, então resolvi testar, né, falar pra vocês aqui como que ele é, pra poder ver se vocês... vale a pena comprar, né? Pra ver se vale a pena comprar realmente. E eu não sei quanto que custou, porque eu ganhei de presente uma amiga minha, mas... é, é. E a caixinha, vamos primeiro reparar na caixinha, que é simplesmente maravilhosa, ó. Aqui, ó, essa parte aqui tem o formato de uma boca, que eu achei maravilhosa, assim, ó. Eu ganhei de dentaduras. E aqui diz que ele é um hidratante labial incolor, que vem com manteiga de cacau e tem um alto poder de hidratação. Tem... não tem parabenos nem conservantes, não testado em animais, e tem um cheirinho de dentaduras, gente. Aqui, ó, a caixinha é muito bonitinha, ó, muito bonitinha, ó, bem lacradinha. E o conteúdo, né, são 10 gramas, vem 10 gramas. Bom, abrindo a embalagem... Aqui temos o Carmed. Gente, só eu que achei ele parecido com uma pastinha de dente. Aqui o código de baixo. Código de baixo. E... olha que bonitinho. A embalagem dele também é muito linda, ó. A embalagem do conteúdo. É o fino de dentaduras e efeito gloss, tá? Aqui, ó, gente, a tampinha, ó. Vou esquiar. E ele vem assim. Como eu não sabia como usava, porque eu nunca tive um, minha amiga falou que você tem que apertar e passar na boca. Então, gente, não dá. Não dá, sério. Olha esse cheirinho. Se vocês sentissem esse cheirinho de dentadura, nossa, é muito bom o cheirinho. Maravilhoso. O cheirinho vem até dentro da caixa. A caixa é cheirosa. Ai, tudo. É tudo. E... ó. Eu vou passar aqui pra vocês verem, tá? Como que é. Ele é em color. Não tem cor, mas dá um efeito de gloss. O gloss, ele deixa a sua boca brilhando. Tem alguns gloss que até aumentam a boca, mas eu acho que esse não é o caso desse, né? Então, eu vou passar aqui, ó. Você deve apertar pra poder sair aqui. Ah. Você vai apertar. Até sair aqui pra você passar na boca. Então, eu vou passar e já volto. Bom, gente, eu acabei de passar aqui na minha boca e pelo que eu percebi, gente, já percebi logo de cara que ele dá muito brilho. O cheirinho é ótimo. Passei, né? Olha só. É muito bom. Deixa a sua boca bem hidratada, macia, assim. Tô sentindo minha boca bem macia. Muito brilhante, assim. O cheirinho tá ótimo. Tem um ótimo cheirinho de dentadura. E tem vários tipos de carmel de fine. Tem o carmel de beijinho. Acho que tem um... De todos os fines, assim, que dá pra comer. Porque esse aqui não pode comer, né? Ó. Maravilhoso. Ó. Como que fica lindo. Eu amei. Simplesmente dou nota 10. Eu recomendo super vocês comprarem, porque vale muito a pena. Assim, não sei o preço. Se é melhor pesquisar o preço antes de comprar, sim. Mas eu acho que se o preço for excessivo, vale muito a pena. Não faço a mínima ideia do preço, tá? Mas... Muito a pena. Vale muito a pena. Também não sei onde vende. Mas você pode procurar, sim. Nos locais onde vende, perto da sua casa. E... Quase que eu descaí aqui, gente. Desastrado. Bom, gente. Essa daqui foi a resenha do Carmel de Fine. De dentaduras. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.